A gente já especulava isso há um tempo, né? Olhando, a gente é participante de conferência, apoiador há muito tempo já, então a gente olhava para alguns casos apresentados de conferências passadas e tudo mais, e a gente resolveu desenvolver essa apresentação até em conjunto, né? A gente precisa mostrar algo de mais valor ou de valor diverso, né? Diferente. Então a gente falou, vamos trazer um pouco dos números de negócio, né? De como comporta um hospital, de como se comporta o hospital na sua operação e não mais na infraestrutura básica ali, na parte de computadores e tudo mais, porque isso é muito trivial, né? Então a gente olhou para isso e falou que isso pode ser um caso diferente a ser trazido, principalmente que já é de uma vertical super diferente para o universo usado, né? A gente conversa isso entre os parceiros e sabe que não tem muitos casos de uso ainda nessa vertical. Nós já tínhamos a infraestrutura, só que a gente não fazia monitoramento dos nossos acessos de VPN, com a quantidade de acessos que nós possuímos. Então, com essas 800 pessoas trabalhando em casa, eu tinha que ter uma ideia de quantos estavam utilizando e como se comportaram na infraestrutura. Então nós testamos a infraestrutura no momento da pandemia e os hábitos foram fundamentais para que a gente pudesse fazer isso. A VD Solution nos ajuda a implantar os hábitos dentro do hospital, onde o foco da nossa equipe técnica está nas questões ligadas ao negócio. Então, a união dessas duas equipes, né? de olhar de negócio, técnico de negócio, mas a VD com o conhecimento dos hábitos, trouxe para a gente bastante insumos e oportunidades de monitoramento do ambiente. Os hábitos também se apresentando nessa vertical, que é cheia de certificações, cheia de políticas, né? De restrições, mostra também o poder dele. Então, esses fatores fizeram a gente trazer o case para dentro de um conto tão grande. Eu gosto bastante dessas apresentações relacionadas com temas mais executivos também, né? Então, o próprio case do Globo.com também, né? Ele está voltado a um grupo superior, né? As conferências também, as palestras do Robert também, que é mais educativa no trato justamente da obtenção desses dados de negócio para os hábitos, né? Então, esses dois, basicamente, essas duas aí nos chamam a atenção bastante. Você olhar para as pessoas que estão assistindo, uma hora um olhar mais técnico que ele pode fazer, mas também uma visão de negócio de como ele vai na hora de prestar o serviço dele, na hora de prestar consultoria, né? Ou na hora mesmo de ele plantar dentro da empresa dele. Então, essa intercalação do técnico e do negócio, acho que foi bem acertada.